E aí, moçada, tudo bem? Vamos ver uma aula aqui sobre ligação covalente. O que é uma ligação covalente? Uma ligação covalente é uma ligação que envolve o compartilhamento de elétrons entre átomos, certo? Então, mas quando que essa ligação covalente ocorre? A ligação covalente ocorre quando a gente liga átomo de ametal com átomo de ametal. Então, em uma ligação covalente, geralmente não vai aparecer átomos metálicos, somente ametal com ametal. Qual é o modelo geral para essa ligação? Os átomos vão compartilhar elétrons até ficar com 8 elétrons na camada de valência, seguindo a regra do octeto. Então, a gente deve representar o símbolo dos átomos que a gente vai ligar, o símbolo dos elementos. Em torno desses símbolos, a gente representa somente os elétrons presentes na camada de valência do átomo. Eu escolhi aqui como exemplo o átomo de cloro. Se eu for na tabela, eu vejo que ele pertence à família 7A, ou seja, um elemento representativo, que apresenta 7 elétrons na camada de valência, que eu representei aqui por x. Geralmente, a gente representa os elétrons da camada de valência por x ou bolinha. Caso o exercício tivesse me fornecido um número atômico, eu faria a distribuição eletrônica e determinaria o número de elétrons na camada de valência. Para ficar com 8 elétrons na última camada e ficar estável, esses átomos de cloro vão realizar o compartilhamento de um parzinho de elétrons. E agora, esse parzinho conta simultaneamente para os dois átomos. Então, esse cloro aqui da esquerda, agora tem 2, 4, 6, 8 elétrons na camada de valência. Está estável. O mesmo vale para o cloro da direita. Essa fórmula, onde a gente representa os elétrons da última camada, a gente chama de fórmula eletrônica. Esse parzinho de elétrons compartilhados, eu posso trocar por um tracinho. Seria uma representação estrutural da ligação covalente. Assim, essa seria chamada fórmula estrutural. E essa fórmula à direita, no qual a gente representa o número de átomos que está conectado, o número de átomos que estão ligados, é fórmula molecular. Então, aqui à esquerda, fórmula eletrônica, fórmula estrutural e aqui fórmula molecular. Professor, você pode dar mais alguns exemplos? Claro. Dá uma olhada. Caso a gente queira ligar um átomo de hidrogênio com outro, o número atômico do hidrogênio é 1, então eu faço a distribuição eletrônica dele, 1s1. Logo, como o hidrogênio apresenta um único elétron, é esse elétron que vai ficar na camada de valência, na última camada. O hidrogênio estabiliza seguindo a configuração eletrônica do gás nobre hélio, ou seja, estabiliza com 2 elétrons na camada de valência. Então, basta fazer o compartilhamento de um parzinho aqui, que os dois hidrogênios já estariam estáveis, com 2 elétrons. Então, fórmula eletrônica. O parzinho de elétrons compartilhados, eu troco por um tracinho. Fórmula estrutural. E aqui, H₂ mostrando o número de átomos que estão ligados. Fórmula molecular. Professor, e se eu quiser ligar o oxigênio, que apresenta número atômico 8, com outro átomo de oxigênio? Ou eu vou na tabela e verifico que o oxigênio está na família 6A, portanto, apresenta 6 elétrons na camada de valência, ou eu faço essa distribuição aqui, dos 8 elétrons. O número atômico, a rigor, indica o número de prótons no núcleo do átomo. Como esses átomos de oxigênio são neutros, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, vamos lá. 1s², 2s², 2p⁴, seguindo o diagrama de Pauli. A camada de valência é a última camada, a camada L. 2 mais 4, 6 elétrons. Então, eu venho aqui, represento os átomos de oxigênio com 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na camada de valência. O mesmo vale para o outro. O número de ligações que eles vão realizar entre si, geralmente, é o quanto falta para chegar no 8, para poder completar o octeto. Como cada átomo de oxigênio apresenta 6 elétrons na camada de valência, a gente tem que compartilhar dois parzinhos de elétrons aqui, certo? Então, cada oxigênio agora ficaria com 2, 4, 6, 8 elétrons e estaria estável. Cada parzinho compartilhado eu represento por um tracinho, como são dois parzinhos, dois tracinhos. E o número de átomos ligados? Ó, 2. Fórmula eletrônica, fórmula estrutural, fórmula molecular. Esses elétrons aqui, que estão representados pelo tracinho, são os pares de elétrons compartilhados. Esses parzinhos da camada de valência, que completam o octeto de cada átomo, mas que não estão compartilhados, são chamados pares de elétrons não compartilhados da camada de valência. Fique esperto que, às vezes, o exercício te pergunta exatamente qual é o número de elétrons ou o número de pares de elétrons não compartilhados. Vamos ver mais alguns exemplos? Para fixar isso aqui na sua cabeça? Então, olha lá, galera. Eu quero ligar o nitrogênio, que tem o número atômico 7, com outro nitrogênio. A gente poderia fazer a distribuição eletrônica, ou, verificando na tabela periódica, o nitrogênio pertence à família 5A. Então, é um elemento representativo que apresenta 5 elétrons na camada de valência. Poderia representar com o numeral romano, 5A. Legal? Então, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5. Para estabilizar, eles vão fazer 3 ligações entre si. Então, 1, 2, 3. Cada nitrogênio apresenta agora 2, 4, 6, 8 elétrons na camada de valência, então estáveis. Cada parzinho compartilhado, eu troco por um tracinho, certo? Então, seriam 3 tracinhos, 3 pares de elétrons compartilhados. Eu posso também representar os pares de elétrons não compartilhados. E a fórmula molecular seria N2. Então, fórmula eletrônica, fórmula estrutural, fórmula molecular. Vamos tentar fazer um outro procedimento agora? Eu te dou a fórmula molecular e você diz para mim qual é a fórmula eletrônica estrutural. E aí, você consegue? Claro que sim, né? Vamos lá, confiança. O carbono, ele pertence à família 4A. Como ele aparece uma única vez, eu coloco ele aqui como átomo central. Família 4A, 4 elétrons na camada de valência. Então, 1, 2, 3, 4. O oxigênio é da família 6A. Distribuo ele de modo simétrico em torno do átomo de carbono. 6 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para ficar estável, o carbono vai fazer 4 ligações. Quanto falta para chegar no 8. E o oxigênio vai fazer 2. Então, o carbono faz 2 ligações com cada oxigênio. Desse modo, o carbono ficaria com 2, 4, 6, 8. Está estável. E cada oxigênio com 2, 4, 6, 8. Também está estável. Então, fórmula eletrônica. E aqui, se eu trocar cada parzinho compartilhado por um tracinho, a gente teria a fórmula estrutural do gás carbônico. Lembrando que os tracinhos, cada tracinho representa um par de elétrons compartilhados. Enquanto esses caras aqui representam os pares de elétrons não compartilhados da camada de valência. Legal? Então, vamos lá fazer uma questãozinha, fazer uma tarefa. Daqui a pouco a gente volta aqui com mais algumas explicações. Vamos lá. Então, vamos lá.